Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês as forrações da Xenia Filomena Passaremos a viver por esse mundão afora, dentro de uma Kombi ano 82 Vamos por partes então, a parte do teto da Xenia Aqui na parte de trás, como vocês podem ver, a gente tem o 3TC colado E a gente forrou ela com o eucatex, esse eucatex branco A gente curvou ele bem Consegui recortar esse eucatex para botar na medida certa no teto Minha nossa, vamos ver o resultado Exatamente na mesma medida lá do teto Olha, a gente sempre corta um pouquinho a mais para encaixar bem certo Com medo, na verdade a gente corta mais para não ter perigo de faltar E na verdade sobra e nos dá mais trabalho ainda Vamos ver o que a gente vai conseguir Não foi dessa vez gente, vamos lá cortar mais um pouquinho E aí como um passe de mágica Ele se senta E fica perfeitinho Ou não Ou não Olha só que não gostei Gente, é muito difícil de fazer isso aí, sério Parece eu faço, né, mas até tu achar É muito ruim de fazer isso aí Perfeição é difícil Deu bastante trabalho para a gente conseguir colocar isso aqui Tanto é que aqui no canto, ó, como vocês podem ver, ó Ele quebrou o eucatex porque foi bem difícil E nesses cantos que ele está quebrado A gente ainda vai fazer, vai fazer algum acabamento para que fique direitinho Aqui, ó, nessa parte aqui que foi a parte que a gente fez o recorte Que não ficou bem recortado A gente conseguiu dar o acabamento com as luzinhas de LED Então tem luz de LED pelo lado de cá Aqui e lá na frente Essas três partes a gente conseguiu fazer o acabamento com a luz de LED Aqui na frente Olha Aqui na frente, pessoal, a gente forrou também com o 3TC normal A gente até iniciou colocando um eucatex desse branco O mais problemático para nós, sem dúvida, é esse da frente aí Aquilo foi o máximo que ele entrou lá Porque ela não é igual, ela é afina na frente Mas não deu certo porque a frente dela é mais fina lá Não deu, não funcionou Então o que a gente fez? A gente acabou colocando a forração que veio nela Desde que a gente comprou ela Que estava bem feia E tanto é que quando a gente fez a reforma A gente não tinha ideia de colocar essa forração de novo Então a gente não se preocupou muito com essa questão de pintura Que manchou um pouquinho com a tinta da lata E bom, como a gente não conseguiu achar uma forração melhor A gente acabou recolocando a antiga E por enquanto é assim que vai ficar Não ficou bom O acabamento não está bom O Michael que diz Eu até acho que a gente conseguiu colocar ela melhor do que nós imaginávamos que ia conseguir botar Mas enfim, é assim que vai ficar pelo menos por enquanto E a gente acabou esquecendo um pouquinho desse assunto para focar em outras coisas também Outra parte aqui atrás A gente optou por fazer a forração com esse eucatex cru E a gente daí já aproveitou também as colunas Aqui ó, para vocês verem melhor As colunas que a China nos disponibiliza para pôr os arrebites Já bota, já bota, já bota Vai quente um pouquinho A gente quis colocar com arrebite em vez de parafusinho Porque a ideia é que não precise mexer nesse eucatex E aí a gente fez com arrebite E aí ficou assim Ficou bom eu acho o acabamento A gente teve que fazer uns recortes também Embaixo também Para a parte que pega nos armários aqui A gente fez uns recortes Mas é assim que ficou Aqui também pessoal A gente também optou por fazer com o eucatex cru Aqui é o nosso painel de controle Vamos por assim dizer E ficou bem bom também Já tem uns arranhõezinhos de montar e desmontar a cama Isso eu não gosto muito Mas infelizmente eu acho que eles vão começar a surgir E aí nessa parte aqui de trás De dentro dela era isso Ah e falta pessoal fazer um acabamento aqui ainda Aqui falta Porque o que acontece Essa vai ser a nossa janela Então a gente precisa poder abrir e fechar ela sempre que a gente quiser Então a gente ainda está pensando como é que vai fazer Porque talvez entre o cano da água aqui Então a gente tem que estudar isso aqui melhor E a nossa ideia para cá Onde está aparecendo o 3TC Que a gente forrou É colocar alguma bolsa Fazer algum esquema de bolsa Para que a gente possa usar esse espaço para alguma coisa também A gente está vendo ainda Aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Aqui eu colei o tecido ó Essa parte aqui que aparecia O 3TC também Eu fiz o recorte de tecido e colei ele aqui Então ele está bem firme Ficou direitinho É Ficou bom né E aí falta só esse cantinho aqui Ah um detalhe que eu esqueci de comentar pessoal Aqui em cima ó Eu não sei Mike Tu sabe como que chama esse material aqui? Eu sei que é aqueles negócios que eles usam em divisórios de forro De armários Atrás do armário no forro É Às vezes para emendar um ou outro Umas coisas assim Esse Eucatex ele é dividido E aí bem aqui no meio ficou um espacinho A gente precisava fazer um acabamento A gente acabou usando esse Que não ficou tão bom assim Porque ele foi meio que se quebrando Mas a gente vai colar ele Para que fique bem firme E a gente não vai Não tem ideia de mexer mais nele Nessa parte aqui por enquanto Vai ficar assim daí A gente forrou elas com Eucatex Tem Eucatex cru aqui embaixo E a gente colou nesse Eucatex curvin Em toda ela ó Para dar esse acabamento E prendeu ela aqui ó Com arrebites também ó E reto Aí a gente vai colar Aqui em cima Vai colar ele todo Aí vai vir uma parte Que vai sobrar atrás E aí depois a gente Rebita lá na forma A ideia é que não se mexa né Então a gente prendeu com a rebite Porque o rebite ele é mais Na nossa opinião Ele é mais bonitinho que um parafuso E aí ficou assim ó Aqui a gente fez o recorte Do trinque também Lembrando que as portas também Estão forradas com trestecê E aí ficou esse Esse é o acabamento Que a gente deixou nas portas A gente usou cola Aquela cola de sapateiro Aquela cola de contato Que a gente usou Para colar o trestecê na lata A gente também usou Para colar o curvinho Eucatex E prender ele aqui ó As duas portas aqui do salão ó Porradinhas Eu vou mostrar para vocês ali A porta de trás agora A gente fez o recorte ó Do trinquezinho aqui E prendeu com a mesma coisa Que as outras portas também Gente E o que faltava ainda Era as portas da frente Minha nossa A gente demorou tanto Para fazer a porração dessas portas E a gente finalizou elas Detalhe Mesmo material que a gente usou Nas outras também Eucatex Colamos o curvinho por cima Só que detalhe Esse Eucatex aqui A gente aproveitou o velho dela Então ele já está tudo Meio torto Meio genzo É que na verdade A gente tinha a chapa De Eucatex Para fazer uma porração de porta Aí não ia valer a pena A gente comprar toda Uma chapa inteira De Eucatex Por causa de uma porta Então a gente reaproveitou das duas Acabamos desistindo De fazer uma delas nova Até pela função dos ganchos Que a gente reaproveitou também E aí a gente Usou elas mesmo E aí ficou assim Não ficou 100% bom Até porque aqui Como vocês podem ver Esse espaço Já tinha esse vãozinho antes Mas eu não sei porque Agora está parecendo Que tem mais vão E de fato A gente colocou os ganchos No lugar que tinha que ser Então não sei o que é isso E um detalhe pessoal A gente colocou Os alto-falantes Os altos-falantes Na porta Aqui embaixo do banco Pega mais o meu banco né A gente tem uma Um baú Um baú Sei lá como é que chama De lata da Kombi mesmo E ali dentro desse baú Estavam os dois alto-falantes Só que o que que acontece A gente colocou os dois alto-falantes Na porta da Kombi Por quê? Eles estavam os dois Dentro desse baú Que eu estava comentando com vocês E só estava eles lá ali Então tem muita coisa Que a gente precisa levar Para a viagem Que a gente não vai usar Tão seguido E a gente optou Por deixar nesse baú Tirando então os alto-falantes Principalmente as peças Sobressalentes Então a gente precisava de um lugar Para deixar esses alto-falantes Então o Mike Deu a ideia Por que não deixar na porta E aí a gente acabou Colocando na porta Fizemos o recorte deles No Eucatex E bem aqui embaixo A porta Ela já tem um furo próprio dela Né Michael? E daí encaixou E ficou bem de boa Ficou bem bom E tá aí Não atrapalha Não incomoda E ainda ficamos com o baú Para colocar outras coisas também Então eu acho que era isso aí Mike Eu te lembro de mais alguma coisa Que a gente pudesse mostrar para eles E essa forração aqui da frente A gente tinha pensamentos De trocar também Que é essa Onde tem esses outros alto-falantes Esse carpete Ali onde é o A parte que vem do ar quente Do radiador Que tem toda uma forração térmica A gente colocou o 3TC por baixo Também dela A gente ia trocar isso tudo Mas acabou Que não era Acabou não sendo uma prioridade A gente foi deixando Foi deixando E foi ficando E ficou A gente forrou também pessoal Com o 3TC Embaixo do tapete dela Aqui embaixo Tem 3TC também Toda ela tem 3TC E talvez a gente mude os tapetes Aqui também não é uma prioridade Gente Mas ele está bem rasgadinho ali Está feio Não está bonito Mas está melhor do que estava É que agora No final do projeto Começou Como a gente queria sair em janeiro A gente já está em março Agora abril Tchê tudo A gente começou a ir só porque De fato era prioridade As coisas que podem ser feitas Durante a viagem Ou mais adiante A gente está deixando Cada vez mais para mais adiante Na verdade o Mike Eu tento me convencer disso Porque por mim sai Ah e falar dos Pelegos Dos pelegos Isso aqui foi um presente Do nosso amigo Bubi Grande abraço Grande abraço Um baita presente E combinou com a cor da Xênia Combinou com a cor do Curvin E com a madeira Com a cor das madeiras Eu acho que combinou tudo isso daí Tudo bem filho Cara foi um baita De um presente isso aí E esse é um pelego especial Ele não Tu pode lavar ele Que não tem problemas Então gente Era isso Que a gente queria mostrar Para vocês Dessa parte de forração Se surgiu alguma dúvida Quiserem nos perguntar Sintam-se à vontade E é isso aí Até o próximo vídeo Nos vemos em breve então Grande abraço Bom pessoal Acompanhe essa história Que está recém começando Se inscreva no Virando Mundo E não esqueça De ativar as notificações Deixe seu like Que nos ajuda bastante Na divulgação E comentem o que estão achando A opinião de vocês É muito importante para nós E isso nos incentive muito A seguir em frente E compartilhem com seus amigos Para que cada vez mais pessoas Possam conhecer E acompanhar O desenrolar dessa história Grande abraço Tchau